A partir de agora, começando aqui pela minha sua, a nossa TV Sinec, o programa Amigo Miguel e Convidados, esse programa vai ao ar todos os sábados, das 16h às 17h, Amigo Miguel e Convidados, onde você pode participar, com certeza, meu amigo, minha amiga, nesse programa tem entrevista, tem música ao vivo, o melhor do forró, o samba, o pagode, o internacional, o setanejo, é aqui na minha, na sua, na nossa TV Sinec, programa Amigo Miguel e Convidados. Você está bem, você está legal, você está na minha, na sua, na nossa TV Sinec, uma nova onda, uma nova emoção no ar. Meus amigos e minhas amigas, a partir de agora, para todo o Brasil, começando o programa Amigo Miguel e Convidados. Eu começo sempre assim, sempre agradecendo a Deus em primeiríssimo lugar. Obrigado, Senhor Jesus, pelo hoje, o amanhã e todo sempre, meu Pai. Está aí, recebendo o meu abraço, a galera simpatia, a galera alegria, do Facebook, do YouTube e de toda a rede social. Meu amigo Rodolfo, minha amiga Andréia, minha amiga Janaína, muito boa tarde a todos vocês, aos amigos apresentadores da TV Sinec, o meu abraço, o meu carinho a cada um de vocês. Muito bem, já começando bem, começando legal no Alto Astral, eu começo já falando, com certeza, aí do Esquina Show. Esquina Show agora tem o apoio do Mercado Opção. Mercado Opção, oferecendo para vocês produtos de primeira qualidade, com certeza. Está aí maravilhosamente bem, aí tem pãozinho para você, pãozinho quentinho, toda hora, setor de laticínios. E muito mais, é no Mercado Opção, que apoia o Esquina Show do meu amigo Luizão. Situado mesmo em Estrada do Rio Acima, numeral 13.645, no Santa Cruz, no Riacho Grande, em São Bernardo do Campo. Informações, você liga para o telefone, é o 972-40-05-33. Falei e disse, Mercado Opção, tem preço, tem qualidade e um bom atendimento. Com certeza, está aí apoiando o Esquina Show, salão de festa do amigo Luizão, no Riacho Grande. É show, Brasil! E para falar no Luizão, hoje tem show com Naldo Silva, o romântico da Bahia. A apresentação, amigo Miguel da TV Sinec e Odete Pereira da Rádio ABC. A partir das 22 horas, você é o nosso convidado. Muito bem. Meu amigo, minha amiga, para você participar do programa do Amigo Miguel e Convidados, é muito fácil. É só você ligar para a NS Produções. Está aí o telefone, 959-9459-10. Ou ligue para o 979-66-6733. Mas agora eu falo do Espetinho. Espetinho do Gaúcho Bar e Lanchonete. Gaúcho, tchê! Como vai você, garotinho? Aquele forte abraço. É o meu amigo Gaúcho José. Está aí o endereço certo, com certeza. É a rua Caetano Zanella, numeral 240, no Ferrazópolis. Onde o meu amigo Erivaldo, todas as sextas-feiras, né, Erivaldo? Todas as sextas-feiras, a partir das 22 horas, meu amigo Erivaldo, lá no Espetinho do Gaúcho, no bar e Lanchonete, fazendo um super show para a galera maravilhosa, simpatia de São Bernardo do Campo. Meu amigo Gaúcho, aquele forte abraço para você, garoto. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia. TV Sinec, uma nova onda, uma nova emoção no ar. Meu amigo Cabelinho, por gentileza aqui, garotinho, aqui no palco, me traz esse lembrete aqui, garoto, grande Cabelinho. Obrigado, fio. Beleza pura, garotinho. Tá aí, TV Sinec. Oh, lasqueira, flor de ganhabeira. Mas é assim mesmo, gente boa, gente amiga, ao vivo e a cores para todo o Brasil. Programa Amigo Miguel e convidados. Eu falo do Bar do Cabelo Fontenelle. Bar do Cabelo Fontenelle é o novo ponto de encontros amigos. Tá aí oferecendo para vocês espetinho delicioso, gostoso, maravilhoso. Tem uísque de primeira qualidade, tem vodka, tem jogos em geral. É o Bar do Cabelo Fontenelle, com certeza situado mesmo a Alameda D. Pedro de Alcântara, numeral 1421, no Montanhão, em São Bernardo do Campo. Aberto das 16 às 5 horas da manhã, com o melhor espetinho do ABC. Informações, amigo, amiga, você liga para o telefone. É o 941-3842-13 ou para o 954-21-8699. Falei, disse, recomendo, Bar do Cabelo Fontenelle. Tá aí, tem preço, tem qualidade, um bom atendimento. Agora eu falo com você, amigo, amiga. Você vai construir? Você vai reformar? Não fique para lá e nem para cá. Não perca tempo e nem dinheiro. Eu te recomendo Construção Civil em geral. É com a FZ. Informações, você liga para o telefone. 0, operadora 11, é o 952-79-3878 ou para o 997-518-264. Falei, disse, recomendo. Construção Civil em geral é com a FZ, preço, qualidade e um bom atendimento. Maravilha, maravilha. Então tá aí, gente, boa gente, amiga. É hoje, a partir das 22 horas, no Esquina Show, salão de festa do Amigo Luizão. Um super show com o romântico da Bahia, Naldo Silva, a partir das 22 horas. Amigo Miguel, como você fala, hein, filho? Lógico que sim, tem que falar. Imagina, eu chego aqui, fico de frente para essas câmeras e fico mudo. É muito difícil, maravilha. Gente, é tudo brincadeira, viu? Obrigado a todos vocês pelo carinho. Obrigado pela paciência. Obrigado pela audiência fantástica que vocês me dão aqui na minha, na sua, na nossa TV Sinec. Uma nova onda, uma nova emoção no ar. Mas a partir de agora, o chão vai tremer. Porque eu chamo ele ao palco. Ele é cantor, ele é compositor. Inclusive, ele fez a estreia do programa do Amigo Miguel. Já vou fazer um ano de TV Sinec, graças a Deus. E ele foi um dos estreantes aqui no programa do Amigo Miguel e o Convidados. Eu chamo ao palco para mandar bem e para mandar legal. Vem aí, com seu romantismo total. Erivaldo da Paraíba, é só sucesso, é show, Brasil. Erivaldo da Paraíba, mandando bem e mandando legal. É só sucesso. Erivaldo da Paraíba. Choveu no meu nordeste E no meio do agreste Cantou o sabiá Tinha mais passarinhos Num coral bem baixinho Que mais lindo não há E lá no meio da mata Na antiga cascata Muita água cair Você nem imagina Que de baixo pra cima Quantos peixes subir Erivaldo da Paraíba, é sucesso Brasil Programa Amigo Miguel e Convidados TV, TV Sinec Oi Leila no açude Avistei o que pude Só coi já sanã E lá no pé da serra A tristeza se encerra Do cantar da Cauã E na curva do rio Vindo em desafio Muita gente a nadar Todo mundo contente Festejando a enchente Que deu no meu lugar Erivaldo da Paraíba Mandando bem Mandando legal Levantando o seu alto astral É só sucesso Brasil Até os animais Ficavam muito mais Pelos campos a correr Assim como dizia Daqui a poucos dias Tenho que ir se comer E lá no juazeiro Num poça bem maneiro Vim chegar o carão Olha moço, acredite Isso só é bonito Se chover no sertão E lá no juazeiro Num poça bem maneiro Vim chegar o carão Olha moço, acredite Isso só é bonito Se chover no sertão Se chover no sertão Olha moço, acredite Isso só é bonito Se chover no sertão E lá no juazeiro Num poça bem maneiro Vim chegar o carão Olha moço, acredite Isso só é bonito Se chover no sertão Aí Brasil, chegando mais um sucesso com ele Erivaldo da Paraíba Mandando bem Mandando legal É só sucesso Erivaldo da Paraíba Com seu forró romântico Eu ontem Sonhei um sonho tão lindo Sonhei indo Lá pro sertão Chegando Lá na Paraíba Numa festa Em Cajazeiras No Chamegão Eu ontem Sonhei um sonho tão lindo Sonhei indo Lá pro sertão Chegando Lá na Paraíba Numa festa Em Cajazeiras No Chamegão Não tinha aquele forroção Com muita emoção No meio do salão E bebendo todas Maquerando uma e outra Tava bom lá Eu sorrindo Curtindo aquele forroção Com muita emoção No meio do salão E bebendo todas Maquerando uma e outra Tava bom lá Eu sorrindo Herivaldo da Paraíba É show Brasil Só sucesso Eu ontem Sonhei um sonho tão lindo Sonhei indo Lá pro sertão Chegando Lá na Paraíba Numa festa Em Cajazeiras No Chamegão Sinto aquele forroção Lá na Paraíba No meio do salão E bebendo todas Maquerando uma e outra Tava bom lá Eu sorrindo Curtindo aquele forroção Com muita emoção No meio do salão E bebendo todas Maquerando uma e outra Tava bom lá Eu sorrindo Herivaldo da Paraíba Herivaldo da Paraíba No programa Amigo Miguel E convidados Sucesso Herivaldo da Paraíba Ao vivo É show Brasil É show Brasil Curtindo aquele forroção Com muita emoção No meio do salão E bebendo todas Maquerando uma e outra Tava bom lá Eu sorrindo Curtindo aquele forroção Com muita emoção No meio do salão E bebendo todas Maquerando uma e outra Tava bom lá Eu sorrindo Curtindo aquele forroção Com muita emoção No meio do salão E bebendo todas Maquerando uma e outra Tava bom lá Eu sorrindo Tá aí Brasil Chegando mais um sucesso Com ele Herivaldo da Paraíba Mandando bem Mandando legal Herivaldo da Paraíba Só, só sucesso Essa menina me quer E eu também quero ela Toda vez que nós se encontra Ela me beija Eu beijo ela Ela fica assanhada E me chama pra casa dela E eu fico doidão Louco pra transar com ela Eu vou um dia Eu me casar com ela Eu vou um dia Eu me casar com ela Ela gosta tanto de eu E eu gosto tanto dela Eu vou um dia Me casar com ela Eu vou um dia Me casar com ela Ela gosta tanto de eu E eu gosto tanto dela Eu vou um dia Me casar com ela Su, 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 sucesso Herivaldo da Paraíba Ele manda bem Ele manda legal Ele levanta o seu alto astral Herivaldo da Paraíba Só sucesso! Eu vou um dia me casar com ela Ela gosta tanto do teu e eu gosto tanto dela Eu vou um dia me casar com ela É show Brasil! Ele volta, ele volta da Paraíba! Eu vou um dia me casar com ela Ela gosta tanto do teu e eu gosto tanto dela Eu vou um dia me casar com ela Ela gosta tanto do teu e eu gosto tanto dela Eu vou um dia me casar com ela É só sucesso Brasil! Erivaldo da Paraíba! Aí Brasil! Chegando a mais um sucesso com Erivaldo da Paraíba! TV Cinec, uma nova onda, uma nova emoção No ar! Programa Amigo Miguel E convidados com Erivaldo da Paraíba! Não deposite maldade em seu coração Erivaldo da Paraíba! 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 Programa Amigo Miguel Erivaldo da Paraíba! Erivaldo da Paraíba! Erivaldo da Paraíba! Erivaldo da Paraíba! Muito bem! Erivaldo da Para Paraíba! Erivaldo da Para assetom! É, aí sim Erivaldo, aí muito show, meu irmão Muito show, muito show por aí Muito show, graças a Deus Trabalhando muito, né, tô sempre aí na luta Graças a Deus Hoje também vou cantar no Butujuru Lanchonete Saboreada Anis Olha, um abraço E o Erivaldo da Paraíba Agora tá fazendo todas as sextas-feiras Lá no nosso amigo Espetinho do Gaúcho Nosso amigo Gaúcho Tchê, o José, aquele forte abraço Pra você, viu, filho? Obrigado aí pelo carinho Tá bom? Obrigado, mesmo de coração Todas as sextas-feiras, é isso, Erivaldo? Todas as sextas-feiras, a partir das 22 horas No São Bernardo do Campo, em frente O terminal do Ferrazópolis Gaúcho, um abraço pra Tchê Tá bom? Tamo junto, garoto Então tá certinho, Erivaldo Mais uma vez o telefone pra show, meu querido É 981-477176 O WhatsApp Obrigado, Erivaldo, mais uma vez obrigado Pela sua presença E vamos cantar mais? Vamos Mais sucesso? Demorou São composições suas, né, Erivaldo? Isso, graças a Deus Erivaldo, o povo quer saber Quanto CD? Quanto CD é gravado já? Tenho oito Oito CD? Rapaz E tá na caminhada, cantando na noite Tô na caminhada Canta a semana inteira, você é igual o Naldinho? Não pode parar de caminhar, né? O Naldinho canta de segunda De segunda a segunda Tá bem, eu sou igual eles, assim Nós não temos folga É? Então é uma equipe que deu certo Tá certo Com certeza É isso aí, né, Erivaldo? O negócio é cantar, né? É isso aí O povo precisa, né? O povo precisa se divertir É verdade mesmo Então tá bom, Erivaldo Mais uma vez obrigado Pelo seu carinho Mais uma vez obrigado Pela sua presença Aqui no programa do Amigo Miguel e o Convidado Eu quero dizer pra você Volte quantas vezes você quiser Quantas vezes você desejar Não demore mais não, viu, filho? Obrigado Tá bom? Eu demorei por causa que Eu tinha viajado, né? Eu tava fazendo uma turnê por aí Ah, que bacana Então, agora eu estou aqui E vou vir cedo Aí tem uma coisa aqui, rapaz Cortou o cabelo E o cabelo? O que que houve com o cabelo? Nossa, tem uma historinha do cabelo Conte aí A história do cabelo Eu achei legal A história do meu cabelo é o seguinte A minha sobrinha está com câncer Aí, no ano passado No Natal Eu quis dar um presente a ela Aí Ela me pediu meu cabelo Que bacana Que gesto bacana Eu doei meu cabelo pra ela, né? Que bom, meu irmão Que gesto E ela tá bem, graças a Deus Graças a Deus também Eu quero até mandar um beijo pra ela Um beijo, Janaína Janaína A Janaína Janaína, um beijão pra você Viu, querida? Que Deus te abençoe E um beijo pra mãe dela Minha irmã, a Lindomar Bacana Oi, Erivaldo Sabe por que que eu perguntei? Sabe por que que eu perguntei do seu cabelo? Porque você me contou a história E eu achei muito bacana Então eu fiz questão que você contasse aqui Com certeza É um gesto muito bacana Muito importante É isso aí, Erivaldo A gente faz a caridade quando pode, né? Beleza Vamos de sucesso? Vamos lá Forte abraço Erivaldo da Paraíba É show Brasil TV Senec Papai Escute essa canção Que eu fiz pra você De coração Aonde você estiver Eu sei que irás me escutar Com emoção Desde que você se foi E a falta aqui é demais Em nossa casa Papai, eu amo você Papai, eu amo você E eu sei que você Também me amava Eu comecei a me engajar Ao ver você tocar Nos oito baixa Nos oito baixa O forró Hoje eu sou cantor Puxei a você, meu herói A cantar forró Só sucesso Brasil Só sucesso Brasil Com Erivaldo da Paraíba Programa Amigo Miguel E convidados Papai, escute essa canção Que eu fiz pra você Que eu fiz pra você De coração Aonde você estiver Eu sei que irás me escutar Com emoção Desde que você se foi E a falta aqui é demais Em nossa casa Papai, eu amo você E eu sei que você Também me amava Eu comecei a me engajar Ao ver você tocar Nos oito baixa O forró Hoje eu sou cantor Puxei a você, meu herói A cantar forró Puxei a você, meu herói Tá aí Brasil Chegando mais um sucesso Com ele Erivaldo da Paraíba Com o seu forró romântico É só sucesso Brasil Erivaldo da Paraíba Mandando bem Mandando legal Levantando seu alto astral Mais uma vez Mais uma vez estou Sem amor e sem carinho Mais uma vez fiquei Muito triste e tão sozinho Quanto mais bebo Mais aumenta meu sofrer Por mais que é tempo entender Não consigo nem por cem Já tem alguém Me chamando de peru Por que dezoito pitum Bebem sem chegar Bebem sem chegar Meu bem Mesmo sabendo Mais aumenta meu sofrer Mais aumenta meu sofrer Por mais que tento entender Bebem sem chegar Chega meu bem Sem amor e sem carinho Muito triste e tão sozinho Sem amor e sem carinho Muito triste e tão sozinho Aô, lugar, Erivaldo Mais uma vez obrigado pelo carinho Obrigado pela sua presença Viu, garotinho? Eu que agradeço É um prazer estar aqui Obrigado, meu irmão Aquele forte abraço Vai com Deus Beleza TV Sinec Uma nova onda Uma nova emoção No ar Está aí recebendo O abraço do amigo Miguel Do amigo Rodolfo Da Janaína Da minha amiga André De toda a galera Simpatia e Alegria Aqui da nossa TV Sinec A galera maravilhosa Simpatia e Alegria Aí sintonizados Na cidade de São Carlos Alô, São Carlos Aquele abraço aí Com certeza Para o Célio Garcia Para a Gabriela Garcia E para a Valderiz Isso, Garcia Um fortíssimo abraço A todos vocês por aí Obrigado pelo carinho Obrigado pela sintonia Na nossa TV Sinec Uma nova onda Uma nova emoção No ar Muito bem Meus amigos e minhas amigas O sucesso não para O sucesso continua Agora vou chamar aqui O palco Do programa do amigo Miguel e o convidados Ele, o guitarrista Meu amigo Cabelinho Cabelinho Por gentileza, garotinho Entra aqui, garoto Já ligou o microfone? Cabelinho, boa tarde Como vai você, filho? Um prazer imenso Estiver aqui mais uma vez É Agradecer esse povo que está aqui O cara canta demais Agradeço Essa menina Isso, Andréia Andréia Janaína Janaína ali Rodolfo Rodolfo Todo mundo E o cabelinho aí Está tudo joinha com você? Tudo certinho? Tudo enroladinho, bonitinho Dentro do vidrinho? Tudo certinho Está melhor ainda, Miguel O que você não sabe da nova Não, não sei Depois que eu fiz a camisa Do velho safadinho Todo show que eu vou Não pago a entrada, não Ah, não paga a entrada? É gratuito a entrada O que, rapaz? É verdade Contei no show do velho safadão Chegou lá com a camisa É gratuito Então o negócio ficou bom demais? Ficou bom, graças a Deus É Ô, Cabelinho Eu fiquei sabendo Que você tem uma novidade Pra gente Qual que é a novidade? Faz aí, faz aí Faz ao vivo E a coisa faz bonito, hein Faz bonito Não vai fazer igual O velho doca, não Viu, filho? Está certinho? Faz bonitinho Vamos lá Eu quero só ouvi-lo por aqui Vai A novidade, em primeiro lugar A novidade que eu tenho Que eu tenho que dizer pra vocês É que a gente lançou um filme É Miguel E o filme já está Já está nas lojas Ah, é Já está saindo pra poder ver Qual o nome do filme? O filme é Caiu a ficha Caiu a ficha Então está aí Porque Amigo Miguel Tem um dizer Que a gente fala, né A gente começa assim Termina assim Porque com Deus Nós iremos Porque sem Deus Nós não iremos ninguém Esse é o cabelinho E a abertura do programa? Como que é a abertura do programa? Faz aí Faz direito, rapaz Como que é? Vai Faça a abertura do programa Você não vinha fazendo dentro do carro? Faz aqui agora Isso eu quero ver Aqui é ao vivo e acordes Olha pra aquela câmera ali Olha pra lá Não fica olhando pra mim não Olha pra lá Faça Vamos Pessoal, não se esqueça Hoje à noite Aquela grande festa O Nau do Silva O Romântico da Bahia Amigo Miguel Está lá também Lá onde, Gabir? Lá onde? Aquilo show já essa noite A noite? Aonde? Aonde? Lá no Riacho Grande É o Esquina Show O Salão de Festa Do Amigo Luizão No Riacho Grande Na Estrada do Rio Acima Numeral 13.645 É show, Brasil E o Cabelinho vai tocar guitarra Hoje, Cabelinho? Vou tocar guitarra É Vou tocar guitarra lá hoje E tomar uma cervejinha, né? Com os amigos É O Cabelinho é um dos integrantes Da banda do Nau do Silva O Romântico da Bahia E deixar aquele grande abraço Pro meu amigo Catite Catite, Mil Grau Um abraço Mil Grau Que deixou um grande abraço pra você Obrigado, querido Falou que em breve tá aqui Que não veio Porque Que vídeo escorreria Não tem pra vir Tá bom Mais uma vez Como que é a abertura do programa Do Amigo Miguel? Vai Olha pra ali, ó A gente Começa assim Termina assim Com meu amigo Miguel TV Sinec É show, Brasil Obrigado, Cabelinho Vai com Deus, garoto Tá aí, Brasil É isso aí A descontração É o programa do Amigo Miguel E convidados Que vai ao ar Todos os sábados Das 16, 17 horas Aqui na minha Na sua Na nossa TV Sinec Uma nova onda Uma nova emoção no ar É isso aí, gente TV é assim A gente tem que fazer com muita alegria Na verdade Passar aquela energia gostosa Positiva Aí pra você que está Nos prestigiando Do outro lado da telinha Então tá aí, gente Boa, gente Amiga Meus amigos Internautas O meu muito obrigado A cada um de vocês Por esse carinho gostoso Maravilhoso Que você tem Para conosco Aqui na nossa TV Sinec Quero mandar um abraço Fortíssimo Para o tio Zé Tio Zé é o Terra Roxa Lá no estado do Paraná Na cidade de Araruna Com certeza Lá no Bar do Terra Bar do Terra É o novo ponto De encontros amigos Terra Roxa Um forte abraço pra você, viu fi Obrigado aí pelo carinho Meus amigos E minhas amigas O sucesso não para O sucesso continua Eu chamo ao palco Pra mandar bem Pra mandar legal No programa do Amigo Miguel E convidados Vem aí Ele Com seu forró romântico Novaes Rodrigues É show Brasil Uh Novaes Rodrigues Programa Amigo Miguel E convidados É só sucesso Brasil Novaes Rodrigues Uh É show Brasil Amanhã eu vou sair de casa Vou pegar o primeiro avião Que voar Eu quero encontrar aquela aeromoça Pra com ela conversar Já não consigo mais dormir E tanto nela pensar Ela trabalha noite e dia Não tem hora para descansar O seu trabalho é rotineiro O seu trabalho é rotineiro Mas eu quero com você me casar Aerofo moça Aerofo moça É trabalho de noite e dia Não tem hora para descansar Dei-me uma chance Para eu não mais sofrer E o meu coração para de chorar Novaes Rodrigues Novaes Rodrigues Novaes Rodrigues Programa Amigo Miguel E convidados TV Sinec Uma nova onda Uma nova emoção No ar Amanhã eu vou sair de casa Vou pegar o primeiro avião Vou pegar o primeiro avião Que voar Eu quero encontrar aquela aeromoça Pra com ela conversar Já não consigo mais dormir Que tanto nela pensar Ela trabalha noite e dia Não tem hora para descansar O seu trabalho é rotineiro Mas eu quero com você me casar Aerofo moça Que trabalha de noite sem parar Preciso falar contigo Antes que o outro te conquistar Aerofo moça Que trabalha de noite sem parar Dei-me uma chance Para eu não mais sofrer E o meu coração para de chorar Daí Brasil Chegando mais um sucesso Com ele Novaes Rodrigues Programa Amigo Miguel E convidado Recebendo o cantor e o compositor Novaes Rodrigues É só sucesso Brasil Se você gosta de mim Me aceite como eu sou Não sou um delicente Sou um homem carente Mas demais alguém que não me deu valor Se você gosta de mim Me aceite como eu sou Dormindo pelas ruas Bebendo em bar em bar E não assim se ela não voltar Oh Deus Me perdoe se aqui eu errar Vou tomar toda Sei que vou embriagar Não sou um grande paixão se ela não voltar Oh Deus Me perdoe se aqui eu errar Vou tomar toda Sei que vou embriagar Eu sou um grande paixão se ela não voltar E aqui vai o meu abraço Pra os meninos Da banda Filo Anjo Em São José do Peixe Piauí Aquele abraço do Novaes Rodrigues Na Novaes Rodrigues É só sucesso Brasil Se você gosta de mim Me aceite como eu sou Não sou um delicente Sou um homem carente Não há demais alguém que não me deu valor Oh 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 Se você gosta de mim Me aceite como eu sou Dormindo pelas ruas Bebendo em bar em bar E não assim se ela não voltar Oh Deus Me perdoe se aqui eu errar Vou tomar toda Sei que vou embriagar Não sou um grande paixão se ela não voltar Oh Deus Me perdoe se aqui eu errar Vou tomar toda Sei que vou embriagar E que paixão se ela não voltar É só sucesso Brasil Novaes Rodrigues Ele manda bem Ele manda legal Meu amigo Meu amigo Novaes Rodrigues Boa tarde garoto Como que é a aeromoça? A aeromoça Essa aeromoça estão procurando Ele só voa a aeromoça Viu meu amigo Miguel? Até hoje consegui pegar ainda a aeromoça Continua voando e eu na cola dele Quem sabe Ô Novaes Obrigado pelo seu carinho Obrigado pela sua Rapaz você demorou Pra voltar aqui no programa Hein Novaes E esse chapéuzão de boiadeira Esse chapéu aqui é Chapéu branco? Chapéu forrozeiro Forrozeiro? Meu amigo Miguel Só tenho que agradecer muito Que é isso garoto Vocês aqui pela segunda oportunidade Terceira já que eu passo aqui Terceira né Terceira né Tem que vir mais vezes Tá demorando demais Trabalhando muito Tocando muito Tocando muito Trabalhando muito É Tocando também por aí Na noitada Fica tudo corrido Mas Se Deus quiser O povo quer saber Quantos anos de carreira Quantos CD gravado? Amigo Miguel É o seguinte Tô com o sexto CD Sexto CD Bacana E de carreira já tem uns 10 anos Olha só rapaz Que maravilha Novaes E as composições são suas São minha mesmo Isso aqui é bacana Eu mesmo faço meus traçados Tá certo Eu mesmo toco Põe os ritmos Beleza Novaes quer mandar abraço Para os seus amigos Para os parentes Fica à vontade meu irmão E quero também dar um recadinho Para você Quer mandar mais uma vez Um abraço grande para você Foi o nosso amigo Baiano dos teclados O rapaz O Baianinho O Baianinho dos teclados Baianinho Um abraço para você Viu fio Obrigado pelo carinho Quando você vir para São Paulo Você vai cantar também Mostrar o seu trabalho Aqui no programa Do amigo Miguel É o nosso amigo Estevão Lima Estevão Lima É rapaz O Novaes Estevão Lima Tem um grupo lá Do WhatsApp Ele divulga A nossa TV Sinec Lá para a Bahia Inteira Rapaz É verdade O Estevão Lima Grande garoto Grande radialista Aquele abraço Novaes É radialista Verdade E eu também Que me ligou E quando eu falei Que estava vindo O seu programa Falou Dá um abraço Lá no nosso amigo Miguel E eu vou fazer Para lá também Beleza É o Acelino Mendes Acelino Mendes Abração do SBT Um abraço Para você Acelino Um abraço Para a equipe Toda por aí Obrigado Obrigado Mais uma vez O telefone Para show Meu querido O telefone Para contato É 11 976 28 11 976 92 28 25 E também 89 994 29 28 52 Colinha Coisa boa Falar com O Irene Newton Irene Newton Um abraço Para você Obrigado E o site Tem site Tem site O Youtube Eu quero até Mandar um abraço Para a galera Que me acompanha No meu trabalho Nas redes sociais É no Whatsapp É no Youtube Certo É no Face E também Para meus amiguinhos Naldo Silva E também Enivaldo da Paraíba E o cabelinho Você viu os dois Que toca de segunda A segunda E você viu o cabelinho Na guitarra Me imitando Você é brincadeira Você é brincadeira Você é uma figura Você é uma figura Da culpa Porque ela começa a cochilar Começa a dormir ali Aí vai cantar a música Cochilar Cochilar Mais uma vez Obrigado Mesmo do coração Pelo seu carinho E lembrando a você Que as portas do programa Do amigo Miguel E os convidados Vão estar Sempre abertas Para você Volte quantas vezes Você quiser Tá bom meu querido Com certeza Só tenho que agradecer Mais uma vez Bacana Pelo acolhimento Que você dá Para mim aqui Não é nem só para mim Mas os amigos Todos que passam por aqui Vamos cantar o nosso sucesso Vamos lá Mais uma vez Volta aí Brasil Mandando bem Mandando legal Ele Novaes Rodrigues É só sucesso É show Brasil Novaes Rodrigues Depois de muito tempo Sem ouvido A minha patroa Começou se preocupar Saiu procurando Entranja em ganja Um outro pintinho Pra cuidar Ela pegou um pintinho inteligente Daqueles que só falta falar Tem um problema Que esse pinto dorme muito É preguiçoso até na hora de acordar Quando ela vai alimentar o pinto Tem que pegar no pinto Pra pinto se levantar Quando levanta Logo lhe bota no colo Ele começa a piar Para ela acalma o pinto Brincando com ele Começa a falar Piu, 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 piu Levanta pinto Que eu vou te alimentar Piu, 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 piu O pintinho gostoso Que não para de piar Piu, 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 piu Levanta pinto Que eu vou te alimentar Piu, 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 piu O pintinho gostoso Que não para de piar Uuuuh Tomás Rodrigues Programa Amigo Miguel E convidados TV Sinec Uma nova onda Uma nova emoção no ar É só sucesso Brasil Piu, 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 piu Levanta pinto Que eu vou te alimentar Piu, 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 piu O pintinho gostoso Que não para de piar Piu, 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 piu Levanta pinto Que eu vou te alimentar Piu, 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 piu O pintinho gostoso Que não para de piar Uuuuh É a patroa É a patroa E seus pintinhos É Novaes Rodrigues Brasil É o pintinho Piu, piu, piu Obrigado Novaes pelo carinho Obrigado Novaes pela presença TV Sinec Uma nova onda Uma nova emoção no ar O sucesso não para O sucesso continua Agora mandando bem Mandando legal Eu chamo ao palco Ele O romântico da Bahia Dançarino do programa Do amigo Miguel E convidados Vem aí Naldo Silva Mandando bem Mandando legal Levantando o seu alto astral É só sucesso Naldo Naldo Silva O romântico da Bahia Eu moro aqui Você mora aí Se estamos tão longe Será que vai dar certo? Eu moro aqui Você mora aí Se estamos tão longe Se estamos tão longe Será que vai dar certo? Nessa distância Com tanta saudade Você está lá Porque foi morar Longe da minha cidade Eu te amo Você me ama A distância não vai impedir A minha grana Gastei em cartão Ligando toda noite pra ti Foi tudo por amor São Paulo São Paulo é longe Vou pegar o ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar São Paulo é longe Vou pegar o ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar O romântico da Bahia Naldo Naldo Silva É show Brasil Eu moro aqui Você mora aí Se estamos tão longe Será que vai dar certo? Nessa distância Com tanta saudade Você está lá Porque foi morar Longe da minha cidade Eu te amo Eu te amo Você me ama A distância não vai impedir A minha grana Gastei em cartão Ligando toda noite pra ti Foi tudo por amor São Paulo São Paulo é longe Vou pegar o ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar São Paulo é longe Vou pegar o ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra aí Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar São Paulo é longe Vou pegar o ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar São Paulo é longe Vou pegar o ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar Bom Silva, o Romante da Bahia Boa tarde, Naldinho Boa tarde Mas rapaz, vai ter uma freada Você viu? Uma brecaça E paf Olha o lugar Pegar o carro, velho Só dá uma freada Quando falta freio Naldinho, tudo bem com você, fi? Maravilha Tá tudo certinho Obrigado pelo carinho Pela presença Naldinho E hoje tem show, né? Show lá na esquina Show do nosso amigo Luizão, né? Botando pra torar Naldo Silva Pela segunda vez, né? Com certeza E junto com Amigo Miguel E Odete Pereira Rádio AM, né? Rádio ABC 1570M E lembrando que agora, viu galera De 15 em 15 dias De 15 em 15 dias Tem show com Naldo Silva O Romante da Bahia Lá no esquina show A nova casa do sucesso Do nosso amigo Luizão Na estrada do Rio Acima, numeral 13.645 Lá no núcleo Santa Cruz De 15 em 15 dias Show com Naldo Silva O Romante da Bahia É isso, Naldinho? O Romante da Bahia Naldinho, rapidinho Que o programa tá chegando Nos finais O telefone aí pra show Passa o seu site Fica à vontade, meu irmão Nós vamos encerrar por aqui Vamos Bom, é 11 em São Paulo, né? É 959 É... 4, 5, 9, 10 Só ligar Com certeza Fazer o show na sua cidade No seu estabelecimento Com certeza, né? E vou entrar no Face Naldo Silva Romante da Bahia Pelo... O Youtube também Tem no Youtube Isso Naldo Silva Romante da Bahia E também no Instagram No Instagram Instagram Eu tô lá também No Instagram Naldo Silva Romante da Bahia também Eu tô lá fazendo, né? Tá certo Postando vídeo, foto E vamos lá Beleza Por falar nisso Vamos mandar um abraço Viu, Naldinho? Lá pra nossa irmãzinha Odete Pereira Da Rádio ABC 1570M E ela que vai estar Junto com a gente Lá no Esquina Show Daqui a pouquinho Não é isso? Isso aí Terminando o programa A gente já vai pra lá Com certeza Vamos mandar um abraço A nossa amiga Matias Que tá ligadinho Matias Alexandre Abraço Meu brother Beleza pura Página Sertão Brasileiro Nossa amiga Valdir Soares Obrigado também Um abração, querido Legal Beleza pura Meus convidados Por gentileza Aqui no palco Meus convidados A gente vai encerrar o programa Beleza pura Naldinho Você fica aqui no palco Você vai encerrar Cantando o maior sucesso Meus amigos E minhas amigas Eu começo assim E termino assim De que forma? Sempre agradecendo a Deus Em primeiríssimo lugar Obrigado Senhor Jesus Pelo hoje O amanhã E todo ou sempre Meu pai Lembrando Amigo de verdade Não se despede E sim Marca-se um novo encontro Obrigado Pela paciência Obrigado Pela audiência Fantástica Belíssima Que vocês me dão Aqui na minha Na sua Na nossa TV Sinec Uma nova onda Uma nova emoção No ar Cabelinho Vai aprendendo por aí Viu fi Gente Obrigado Galera do Facebook Do Youtube E de toda a rede social Um fortíssimo abraço A todos vocês É aquilo que eu sempre falo O que seria de mim Aqui na TV Sinec Sem vocês Eu não seria nada Então tá aí Obrigado meu Deus Obrigado meu povo Obrigado minha gente Até sabadão Se Deus quiser Das 16 Às 17 horas É show Brasil Com o amigo Miguel Na minha Na sua Na nossa TV Sinec Uma nova onda Uma nova emoção no ar Encerrando cantando Naldo Silva O romântico da Bahia É show Brasil Tchau tchau Fui Mãe Mãe Quanto tempo se passou E hoje aqui estou Já está chegando a hora E eu tenho que ir embora E eu tenho que ir embora Deixando alegria Deixando alegria Deixando alegria E eu tenho que ir embora O romântico da Bahia Para sofrer Sou aquele filho do sertão Que tem amor no coração Mas tem o que ir embora Já está chegando a hora E eu tenho que ir embora Deixando alegria Já está chegando a hora E eu tenho que ir embora Deixando alegria Deixando alegria Oh, mãe Não chore tanto assim Não fique triste assim E um dia eu vou voltar Oh, pai Não chore tanto assim Não fique triste assim E logo, logo eu vou voltar Oh, mãe Não chore tanto assim Não fique triste assim E um dia eu vou voltar Oh, pai Não chore tanto assim Não fique triste assim E logo, logo eu vou voltar TV Cineco Uma nova onda Uma nova emoção no ar Sábado às 16h às 17h Nós estamos aqui mais uma vez Arrochando o nome